Salve amigo assinante, seja bem-vindo ao Combate News. Hoje aqui conosco para discutir os principais assuntos da semana no mundo do MMA, eu recebo o meu colega do Combate.com, Rafael Marinho. Tudo bem, Rafael? Bem-vindo ao Combate News. Tudo bem, Alonso. Obrigado pelo convite. Uma honra poder participar pela primeira vez aqui do programa. E vamos debater aí os principais assuntos do MMA na semana. É isso aí. Muita coisa legal para a gente debater. Vamos às manchetes do programa de hoje. Max Fight 14 define dois novos campeões e lança a nova musa do MMA nacional. Pronto agora, vamos voltar da volta do Max Fight. O promotor Ricardo Saldanha, depois de dois anos de ato, voltou a promover o evento. Você deve ter acompanhado aqui no canal Combate no sábado. Teve grandes lutas e duas disputas de cinturão. Na categoria dos meio-médios e na categoria dos meios pesados. Nos meio-pesados, Wagner Caldeirão venceu o Fabiano Binho Rodrigues por nocaute técnico ainda no primeiro round. E faturou o cinturão do evento, contabilizando aí três vitórias seguidas desde que saiu do UFC. Já entre os meio-médios, o grande destaque foi o atleta da Kimura Nova União, Henderson Boy Doido. Que foi chamado duas semanas para enfrentar o ex-sparring de Anderson Silva Roberto Facada. Henderson conseguiu faturar o cinturão aplicando um belo nocaute a 17 segundos do segundo round. E agora deverá enfrentar o campeão linear dos meios-médios, que é o Zezão Trator. O evento marcou também a volta para o cenário do MMA, do grande meio-médio, Cassiano Tite. O Cassiano que tinha se afastado um pouco do mundo das lutas por dois anos. Acabou de ter uma filha e voltou fazendo uma grande luta, finalizando o Daniel Ogro com o Mata Leão. Bom, e o evento também teve uma nova revelação, uma nova musa, candidata à musa do MMA Nacional, Bruna Ellen, de apenas 18 anos, que venceu Ellen Torres, de 26, por decisão unânime. Como disse o Léo Fabre no PVT, o rostinho de princesa e postura de casca grossa, hein, Rafael? É verdade, estreante, 18 anos, fez uma boa luta, especialista em boxe chinês, vi que ela falou lá no PVT. E, realmente, uma lutadora bonita pode atrair a atenção do público para as lutas dela. É, o que é legal desse evento, né, Rafael? A gente voltar a ter eventos fortes, além do Jungle e outros eventos, a gente ter eventos fortes, que o UFC dá muito valor a essa coisa de cinturão, né? O que, realmente, catapulta os atletas para lutarem lá fora, né? Com certeza, e o Max Fight sempre foi um evento bem organizado. É importante ter eventos assim aqui no Brasil, porque são eles que formam os lutadores, as novas promessas aqui do Brasil para irem para o UFC. É, de fato. Bom, é isso aí, pessoal. E assim vai para a conta mais um Combate News. Aguardo vocês aqui na quinta-feira que vem. Grande abraço e até lá. E aí Música Música